E aí galera, beleza? Vou ensinar para vocês hoje como tirar o modo demo do Rádio Pioneer, modo demonstração, que no caso incomoda muito, descarrega a bateria, no caso essa função é mais para deixar na vitrine de lojas e tudo mais. Então espero ajudar a galerinha aí, qualquer dúvida é só escrever nos comentários que eu vou estar respondendo, fechou? Vou mostrar para vocês esse aqui ó, Rádio Pioneer, maioria tem hoje né, que é muito vendido para o pessoal usar para competição de som e também pela qualidade dele, muito bom, então vou mostrar para vocês aqui como é que configura ele, fechou? Então galera, normalmente quando o pessoal compra esse rádio, acaba de instalar ele, aí ele já fica dessa forma automaticamente, aí você liga ele aqui né, SRC, Rádio e tudo mais, aí você quer desligar, segura, e ele fica dessa forma, o demo ligado, para tirar ele você vai na bolinha gorda aqui do volume, aperta uma vez, aí já entrou nas configurações, depois você vai no sistema mesmo, tem sistema e inicial, aí você gira até o sistema e entra de novo, aí você gira até achar o famoso demo, aí eu tenho escrito aqui demo off, não, mas não tá off ainda, você entra nele, aí entrou demo off, não ou sim? Nossa, deixa no sim, demo off, sim, deixou no sim, aperta a bolinha gorda uma vez, pronto, já tirou o demo off, aperta SRC para fazer o teste, ligou o rádio, ligou o rádio, segura o SRC para desligar o rádio, pronto, já desligou, ah, mas as horas ficou ligada ainda, não, esse modelo desse rádio não desabilita as horas, mas o relógio sempre fica aceso, mas para você desligar o relógio, aí você vai aqui em despeca, off, aperta ele uma vez, desligou, acho que tá totalmente desligado agora, não vai roubar carga nenhuma no seu veículo e prontinho, aí beleza, você vai ligar ele, aperta o SRC uma vez, voltou para as horas, e aí você aperta mais uma vez, não gostei muito desse modelo das horas ficarem aí, não, mas, enfim, né, a fabricante fez assim, então, é isso, galerinha, essa dúvida aí, tá muitas, porque isso incomoda muito e atrapalha, aí você não precisa de ficar tirando a frente do rádio, não, muita gente faz para desligar, senão, que com o tempo vai quebrar essa travinha facinho, então é isso, espero ter ajudado a galerinha aí, então, pessoal, é um vídeo simples, mas eu já tive essa dúvida no começo, quem nunca teve, muita gente já sabe aí, agradeço por estar aqui comigo, me ajudando, mas quem não sabe, eu creio que vai ajudar muito, então é isso, obrigado aí, todo mundo, inscreva no canal aí, deixa um likezinho que vai ajudar bastante, que não dói para ninguém, e é isso, agradeço a todos, e dúvidas de vídeo, opinião, sugestão, só falar comigo aí, e é isso, valeu, tamo junto, é nóis!